Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Governo Avalia, prorrogação do auxílio emergencial em três parcelas de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. O que eu estou falando para vocês referente a esse assunto? Pega meus vídeos que eu venho falando do governo. O governo está querendo mexer no valor das parcelas, não quer pagar R$ 600, é R$ 300, é R$ 400 ou R$ 500. Pode ver os vídeos, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí Leandrão, beleza? Tudo tranquilo meu irmão? O pessoal do canal está rindo aí, Valma Leite aqui falando. E agradecer esse cara aí pelo trabalho que ele faz aí nesse canal aí, poder criar sonho para as pessoas. Tenho muito a agradecer pelos cartões que eu consegui, Elon Nankin da Nesclube, tem Platino Car, Visa Infinite Porto Seguro e vários outros cartões aí que eu tenho, inclusive do Safra agora, né? Então, um abraço a todos do canal da Renda, fica com Deus. Gente, o governo está tentando uma negociação aí, né? Junto ao Congresso, para concluir os pagamentos da terceira parcela, que até a data de hoje que eu estou gravando, não aconteceu. Hoje é dia 24 de junho, nada se fala da terceira parcela. No entanto, já estamos falando, já estamos verificando aí junto às mídias, onde o próprio governo se manifesta em falar das parcelas futuras. Ou seja, acabando de pagar a terceira parcela, começa a quarta, quinta e talvez a sexta parcela do auxílio emergencial. Não é de hoje que eu estou falando para vocês que o governo quer pagar 300 reais, que o governo quer pagar 400 reais. E aí começa a guerra lá entre eles, onde o deputado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende o valor de 600 reais, onde também ele fala que não vai quebrar o governo se pagar mais três parcelas de 600 reais, né? Ele fala que o governo tem dinheiro em caixa, né? No entanto, o presidente Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, defendem o valor menor, 300 reais, que nós temos que pagar. Vamos a uma pequena nota que foi dada aí, junto ao G1 da Globo, onde temos a nota. Acompanhe comigo na tela do vídeo. A ideia sobre a prorrogação que mais sensibiliza o presidente Jair Bolsonaro é de pagamento escalonado em valor decrescente, em três parcelas. 500 em julho, 400 em agosto e 300 em setembro. A proposta é estimulada pela área política do governo, porque haveria uma preparação do beneficiário para o fim do pagamento do auxílio emergencial. E ainda se estenderia por mais três meses, tempo necessário para o governo fechar a preparação do programa Renda Brasil, que tem a pretensão de ser um forte programa social, reunindo vários outros programas sociais, e deve ser lançado no segundo semestre. A equipe econômica evita comentar o assunto, repetindo apenas o que já falou o ministro Paulo Guedes, que é possível até agora o pagamento de duas parcelas de 300 reais, e quem decide é o presidente Jair Bolsonaro. O presidente já lançou e comunicou isso, que por dois meses nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estávamos num nível de emergência total a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil, que o presidente vai lançar, porque aprendemos também durante toda essa crise que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos lançar um programa verde e amarelo, que o presidente, durante a campanha já tinha dito, há regimes onde tem muitos direitos e pouquíssimos empregos. A gente espera que esses 60 dias, pelo menos, de auxílio emergencial que o presidente está estendendo, que nesses 60 dias haja essa organização de retorno seguro ao trabalho e depois entramos, então, numa fase, finalmente, de decolarmos novamente. O presidente já disse que não é possível repetir o pagamento de 600 reais em três parcelas, mas, de olho nas pesquisas, quer estender o programa por mais tempo. Com a pandemia do coronavírus e mais as recentes crises, inclusive o do caso Queiroz, a ala política do governo constatou que a aprovação do presidente cresceu entre os mais pobres, justamente os beneficiários dos programas sociais, como auxílio emergencial, e perdeu apoio na classe média. Uma preocupação do governo é obter o apoio à proposta que for definida no Palácio do Planalto, de modo a não haver modificações no Congresso, o que aconteceu na atual fase do programa do auxílio emergencial. O governo propôs a parcela de 200 reais e, no momento em que o Congresso sugeriu ampliar para 500, Bolsonaro decidiu aumentar para 600 reais. Desta vez, Bolsonaro quer que sua proposta não seja alterada no Congresso. Para isso, conta com o apoio de deputado do chamado Centrão, agora entre seus apoiadores. Causou irritação no Congresso uma manifestação do deputado Rodrigo Maia, que disse defender pagamento de auxílio emergencial em duas parcelas de 600. O presidente Jair Bolsonaro já disse que, na hipótese, pretende vetar. Veja o vídeo. Portanto, está aí para vocês os dois pequenos trechos onde Paulo Guedes informa duas parcelas que eles irão pagar de 300 reais e onde o Jair Bolsonaro, o presidente, ele fala que se tentarem colocar 600, eu veto. No entanto, aí existe também a possibilidade de acontecer mais três parcelas nesse formato escalonado que vocês viram. 500, 400 e 300 reais. Isso pode acontecer? Pode também. Então, está aí para vocês as informações em primeiríssima mão dentro da nota para que vocês acompanhem diariamente o que vem acontecendo. O governo está tentando manter o plano normal que é duas parcelas de 300 e aí já rodou para 200. Não, agora querem 300. Vamos manter duas parcelas de 300 e fica por aí mesmo ou vamos manter 500, 400 e 300 reais. O que se sabe até agora é que falta ainda a decisão pelo Congresso para que eles ainda decidam realmente qual vai ser o valor exato das demais parcelas do auxílio emergencial. Enquanto isso, estamos de olho na terceira parcela também do auxílio emergencial. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho